Seus amigos falam o tempo inteiro Fica criticando meu paieiro Fala que eu sou atrapalhado Só porque eu ando a cavalo Vou a gente mais falar errado Errado não fala porque quer Nós entendemos bem mesmo, é a língua da mulher Nós entendemos bem mesmo, é a língua da mulher Elas querem arro, boy Elas querem arro, boy Deixa a casa dos playboy pra ir pra roça com os cowboy Deixa a casa dos playboy pra ir pra roça com os cowboy Elas querem arro, boy